A canção foi dada a partida para o Grand Prix de Saint-Claude Grupo 1 de 2024 na França Pointe-Losdale toma a ponta Outbox avança para fora Outbox vai tomando a ponta Diantório preto, orelhinhas de pele Para meio curva em curva inteira Pointe-Losdale em segundo Do HKM verde, ombros encarnados Zaria correndo em terceiro Do Bayonor, dois paus em quarto Fed the Frame lá por fora em quinto Se vê nas nights Existe o Erescine na última colocação Vai para um dia no Outbox Outbox mantém a correnteira Pointe-Losdale ocorre em segundo Fed the Frame aqui por fora em terceiro Do Bayonor, dois paus Vai sendo atacado pelo Zaria por fora Que tenta a quarta colocação Em penúltimo corre-se Venasnight Em último corre-se o Castanho da Cala Branca Calçado das quatro patas E Rescine Na ponta Outbox tem um dia de vantagem E ponta de Saint-Claude na França Esse é o Grand Prix de Saint-Claude Grupo 1 de 2024 Na ponta Outbox Por junto à cerca interna Tem um de luz de vantagem Em segundo aqui por fora Correndo Pointe-Losdale Lá por dentro do Bayonor Corre em terceiro Fed the Frame Corre em quarto Zaria em quinto Sevenasnight em sexto E Rescine em sétimo E vai ensinando Caminho Outbox Ele mantém um curva inteiro Para o cara branco aqui por fora Pointe-Losdale Na segunda colocação Do Bayonor em terceiro Fed the Frame Mais aberto Que eles correm em quarto Sevenasnight Passou para a quinta E atrasou para a sexta E Rescine Corre em sétimo Vão pela grande curva E segue Ponteando Campestour Outbox Ele tem um curva inteiro Ponte-Losdale Corre em segundo Dubai Lá por dentro do Bayonor Terceiro Fed the Frame Corre em quarto Aqui na colocação Sevenasnight Zaria correndo em penúltimo Tipo Corre E Rescine Se aproximando da curva de chegada Esse é o Grand Prix De Saint-Clu Versão 2 Para o 24 Clube 1 E Ponte-Losdale Na França Na ponta do campeonato Outbox Tem cabeça e pescoço Ponte-Losdale Segundo do Bayonor Terceiro Fed the Frame Corre em quarto Sevenasnight Em quinta E a corrente 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 Contra a curva de chegada E entra pela frente Ponte-Losdale Compendidor Outbox Não ponteia mais Vai domando aqui por fora O cara branca Ponte-Losdale Ponte-Losdale Tomou a ponta Ponte-Losdale Ponte-Losdale Avançando pela linha 2 Voando baixo Aqui por dentro Do Bayonor Do Bayonor Avança por dentro Avança por fora Fed the Frame Fed the Frame Vem voando baixo por fora O do Bayonor E o Fed the Frame Passa a brigar Ponte-Losdale Correndo em terceiro Zariar Vem voando baixo Aqui por fora Junto com ele E Rescine Mais aberto Na ponta do Bayonor Por junto A cerca de terra De capice Tem pescoço Em meu corpo Um corpo inteiro Fed the Frame Segundo Ponte-Losdale Terceiro E Rescine Zariar Na ponta do Bayonor Não perda mais Mantém um corpo Deslute vantagem Cruzando o disco Na vitória Do cavalo Do Bayonor Fed the Frame Ponte-Losdale E Rescine Zariar Se vê nas dite Até outbox Tais ou motion Passa primeiro Dubaionor No dorso Jockey Tom Marquand Cruzando aí Com quase dois corpos De vantagem Fed the Frame Na segunda colocação Ponte-Losdale Lá por dentro Em terceiro E Rescine Número quadro Em quarto Número um Zariar Do Hakan Na quinta Coloquei essa Bem afastado Se vê nas dite